Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Que me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Eu te quero Vem, vem, vem Lucas Soares Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Que me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Eu te quero Eu te quero Eu te quero